Um dos costumes do Natal é representar essa linda história por meio de presépios. Essa história aconteceu há mais de dois mil anos e conta como foi o nascimento de Jesus Cristo. A tradição de se montar presépio teve início com São Francisco de Assis, no ano de 1223. Ele queria mostrar aos camponeses como foi a noite do nascimento de Jesus. Depois desse dia, a tradição de montar presépio ganhou o mundo e chegou no Brasil no século XVII. O primeiro foi montado em Olinda, Pernambuco, pelo religioso Gaspar de Santo Agostinho. Há presépios de vários tamanhos e formas, materiais diversos, barro, madeira, palha de milho, ferro, entre outros. Dona Lígia, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Seja muito bem-vinda ao programa Vitrine Plus da Nova Era TV. Obrigada, obrigada. Estamos no Natal, uma época maravilhosa, momento sublime de celebrarmos o nascimento de Jesus. E há uma representatividade muito forte, muito grande, cultural, entre os católicos, não é? Quando a gente fala em presépio. Exato. Essa representatividade desse momento sublime. E estamos aqui hoje para falar desta produção maravilhosa que é o seu presépio. Vamos falar um pouquinho de como começou, quantos anos nessa produção. A palavra é sua. Pois olha, isso aí é uma paixão que vem da infância, sabe? Sério? É, a gente sempre fez, por exemplo, o meu pai, eu não conheci o meu pai, meu pai faleceu muito jovem, 36 anos. Jovem. E eu não o conheci, mas porque eu nasci, foi a última, né? Depois que ele morreu, que eu nasci. Aí, mas segundo meus irmãos e minha mãe, eles sempre faziam. E ele era artesão, assim, músico e artesão, sabe? Ele era, sabe? Então, ele mesmo fabricava as imagens. Nossa, que legal. Ele fazia de argila, de madeira, sabe? Porque naquele tempo era tudo mais difícil, né? É verdade. De conseguir, assim, as imagens, né? Aí, ele mesmo fazia. E aquilo ficou. E a senhora erudou esse gostinho. É, daí eu fui, eu muito, muito cedo, eu fui pro colégio interno, né? Nove anos eu já fui pro colégio interno. E lá as irmãs faziam. Então, eu... Nossa, aí eu tinha uma paixão porque... Agustou mais sentidos, não é? É, aí eu comecei, eu comecei, eu tive mais acesso, assim, né? Aí a gente fazia na igreja matriz. E fazia na capela do colégio, né? E, meu Deus, eu era apaixonada por aquilo, sabe? A gente quase não ouvia falar, a gente não ouvia falar Papai Noel. Era o Menino Jesus, né? Tá certo. O Menino Jesus é que trazia os presentes, né? E a gente tinha uma tradição, assim, de colocar um pratinho com uma graminha bem cortadinha, bem fresquinha, que era pro burrinho... Que legal! Que trazia o Menino Jesus. Que é o Menino Jesus e Nossa Senhora, que eles foram pra Belém pra fazer o censo, não é? E aí a Nossa Senhora teve o Menino Jesus lá e, como eles não deram abrigo, ela acabou tendo que ganhar num estábulo, né? Só que, assim, a gente tinha o costume de fazer uma cabaninha, uma igrejinha, uma capelinha... Casinha de palha, né? Com aqueles matinhos, assim, só que dava a impressão que Jesus, onde Jesus nasceu, era um mato, era um sítio, né? Mas não era, né? Porque Belém era uma cidade, né? Mas aquele determinado local talvez era mais simples, não é? Sim, exatamente, mas aí eles se retratavam só aquilo. Só aquilo. E a gente, com o tempo, a gente foi tentando, eu fui tentando ir agora com a internet também, a gente já não tá, né? Pra saber como que era todo esse contexto. Como que era Belém, né? Como que era o contexto, eu comecei a... A pesquisar. A pesquisar pra ver como é que eram as casas e tal, né? E aí fui criando, assim, um pouco mais. Porque todo ano eu faço, mas eu fazia de outra forma. Esse ano eu peguei mais, um pouco mais, assim, retratando um pouco mais, porque tinha até castelos, as coisas, castelinho, né? Mas tá maravilhoso. Aí tinha os feirantes, que eu tenho aqui as feirinhas, que eles vêm dias. Eu percebi. Os poezinhos. E essas coisas eu faço, fiz tudo, é, tudo é trabalho manual, assim, de material reciclável. Nossa, quanta dedicação. Olha, tudo reaproveitado. Tudo, tudo. Que bacana. Com exceção de alguns animazinhos, que daí a gente não conseguia. Mas muitos eu fiz, até os resmagos, os cameiros e... Que lindíssimo. E assim, os figurantes todos eu fiz. Muito show. E assim, as casas, é tudo papelão e isopor. Meu Deus, que perfeição. Tudo papelão e isopor. E assim, o isopor, e papelão não se gastava nada, porque eu tenho uma moça que trabalha comigo, quando eu vi ela chegava com aquele monte de isopor e papelão. Contribuindo já. É. Não é? Que lindo. Então, assim, mas é uma paixão. E esse ano, a gente não esperava essa pandemia, né? Mas, no fim, pra mim foi uma terapia. Com certeza. Porque eu comecei no início do ano, eu comecei já a fazer as peças. Nossa. Porque eu já comecei lá no início do ano, né? E aí veio aquela pandemia, eu sozinha, porque eu moro sozinha, né? Exato. E aí, pra mim, foi ótimo, assim, porque eu também, eu estudo, estou estudando música agora, depois de... Quer dizer, eu sempre estudava, mas era piano clássico. Daí, eu não... Desisti, porque piano era uma coisa muito complicada, era muito caro, assim, eu saí do colégio e não parei. Agora eu estou com um teclado e o rapaz, o meu professor, ele é ótimo, então... Ah, agora eu já estou... É uma beleza, então... Mas eu parei com a música, só pra fazer essas coisas, eu parei um pouco. E tudo é uma terapia, né? Tudo é terapia. E a música é maravilhosa, porque... É maravilhosa. Alimento pra alma. Alimento pra alma, exatamente. E isso aqui é fantástico também. Isso aí, pra mim, cada figurantezinho desse aí, pra mim, é como se fosse um sussinho, né? Sim, com certeza. Então, aí, a gente vai criando a carinha, de um jeito, do outro, e vai. Eu faço a carinha com aquele... a porcelana, uma maça de porcelana. E a roupinha eu faço assim, a roupinha de... Que legal. Antes, antes eu... eu usava o tecido engomado, bem engomado e pintado, sabe? Bem tradicional, né? Que legal. Que é, como tem os... ainda tem a... os... a Sagrada Família ali, né? Aham, aham. A Nossa Senhora, a Nossa Senhora, a Sra. Rosé. Mas é tudo perfeito. E faz tempo? Desde sempre que a senhora sempre faz? Todo ano. De uma forma, de outra, de um material... De... Grande, pequeno, enfim. Isso. Eu... 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 quando eu saí do colégio, eu já era adolescente, assim. E aí, na época, as minhas irmãs já haviam casadas, mais velhas, então... eu tinha a mãe, era eu e a mãe. A mãe não era muito chegada, assim, né? Meu pai era mais, mas a mãe não era muito... Mas eu não tinha como, eu não tinha como deixar. Mas naquele tempo a gente fazia com grama. Aí tinha os menininhos da rua. Tudo mais natural, né? É, fazia mais natural. Os menininhos da rua, de rua, eles vinham me ajudar. Ah, que legal. Então eles traziam aquelas graminhas cortadas, assim, sabe? E a gente pegava umas mesas, umas coisas, fazia bem grande aquela coisa. E eles adoravam. Daí eu fazia o Natal pros meninos, né? Ótimo. Fazia o Natal pra eles. Comprava ali uns presentinhos, umas coisinhas. Certo. Então sempre foi, pra mim, o pinheiro, o pinheiro foi bem mais tarde que eu comecei a fazer, quando a gente ainda comprava o pinheirinho de araucária. Porque nessa época, eles ficavam com as carroças, as carroças cheias de pinheirinho de araucária. Que legal. E era tão lindo, né? Bem natural, né? É, bem natural. Até eu comecei a fazer pinheirinho também. Mas a princípio era só o prazer. A princípio era só o prazer. E que é o símbolo bem verdadeiro, vamos dizer assim, não é? É. A gente quase não ouvia falar em Papai Noel, sabe? Exato. Porque na verdade, o Papai Noel, o primeiro Papai Noel foi o São Nicolau. O São Nicolau, ele fazia doces, tem aquela tradição da bolacha de mel, do São Nicolau. No colégio a gente fazia, elas faziam uma festinha do dia do São Nicolau, né? Que foi a primeira Papai Noel. Aí depois virou mais... Outras tradições, outro comércio veio, né? Foi inserido. Papai Noel, exatamente. Então hoje já tá meio esquecido. A gente vê assim, a maioria faz o pinheirinho e Papai Noel, né? Essas coisas. E o prazer fica... Nossa, fantástico. Fica esquecido, fica assim, né? Mas eu... Pra mim não tem, né? Não existe... Eu sei sempre, sempre as épocas que não é Natal. Exatamente. Esse é o verdadeiro Natal, né? Essa é a verdadeira energia, né? E eu sempre fiz, sempre, sempre. Teve uma época que era feito com... Eu fazia com papel, desse papel de... Que aqui tinha aqueles papel de rolo, assim, nada. E aí... Mas dava uma trabalheira, porque não existia cola quente, nem nada. Não sei. Que tem... Hoje tá muito mais moderno. Porque hoje tem mais facilidade, né? É verdade. Era tudo pregadinho com aquelas taxinhas de... Percebeiro, sabe? Então, dava um trabalho, a gente cansava bastante. Imagina. E hoje, hoje, se fosse hoje, eu não teria mais condições, né? De fazer aquilo daquele jeito. Mas a cola quente ajuda bastante. Bora, a gente se queima um pouco, né? Exato. Dona Lígia, falando um pouquinho, então, dessa representatividade do Natal. Eu gostaria que a senhora deixasse um recado pra quem está nos assistindo. Sobre esse momento, né? Essa celebração tão linda que é o Natal, o nascimento de Jesus. A senhora podia falar, então, desse momento? Deixando um recado a quem está nos assistindo. Ah, eu... O que eu penso, assim, eu tenho muita esperança que a gente tenha esse ano de 2021, que venha um ano melhor pra gente, né? Porque nós, realmente, nós estamos numa época muito boa. Mas eu acho que, com muita fé, não é? A fé, eu acho que é tudo que a gente possa ter, né? É tudo, é verdade. Esperança de que... De dias melhores, não é? De que dias melhores, né? Todos os sentidos. Poderão vir em todos os sentidos, né? A saúde, principalmente, né? Principalmente. E que termine esse negócio dessa pandemia, que a gente não aguenta mais vezes, né? É verdade. Que Deus tenha misericórdia da gente, né? É verdade. E eu acho que a vinda de Jesus é importante e eu tenho a impressão que vai haver uma mudança mesmo, sabe? Vai haver uma mudança. Vai. Eu não sou muito, assim, eu não sou descrente, eu sou católica, mas é o que eu vejo, assim, muito, os espíritas também falando, a respeito de que isso tudo está sendo uma mudança pra melhor, né? Pra luz, pra melhor. Pra luz, que a gente vai... Amém. Que vai ser bem melhor. Então, é isso que eu espero, sabe? Pra mim mesmo, eu de qualquer... Mas se tiver... Se tiver celebração, se a gente pudesse se jorri, com jantares, aquela coisa toda, que todo ano é assim, esse ano a gente vai mais pro lado espiritual. Exatamente. A gente faz... É um resgate, então, muito grande, não é? Então, e é um... porque aquela... porque era só festa e festa e festa e festa. Esse ano, eu acho que a pessoa vai ficar um pouquinho mais... Uma conscientização maior. Vai se continuar... É, exatamente. Vai ficar mais... Procurar mais aquele lado espiritual, não é? É. Precisamos. É, porque é o que está faltando, né? É o que está faltando. Não dá pra generalizar, porque a gente não pode desacreditar da humanidade, né? Eu acho que vai ter jeito ainda. Mas que precisa mudar. Muita mudança precisa. Precisa. Muita mudança. Nossa, eu só tenho a agradecer esse momento bacana de vir aqui, conhecer pessoalmente a sua pessoa, esse trabalho maravilhoso. Que lindo. Que lindo. Parabéns, parabéns. Por essa tradição, né? Por cultuar isso. Maravilhoso mesmo. Que seja um Natal abençoado pra todos nós. Amém. Por todos. Muito obrigada. Obrigada também por vocês estarem aqui. Valeu. É um prazer pra mim. Quando completou-se o tempo de Maria dar a luz, não havia na cidade lugar para Jesus. Não havia na cidade lugar para Jesus. E José de porta em porta, as famílias foi bater. E pediu-se o tempo de Maria dar a luz, não havia na cidade lugar para Jesus. Jesus que ia nascer, encontrou porta fechada, osso não havia mais. E Jesus nasceu humilde, um abrigo de animais. E Jesus nasceu humilde, um abrigo de animais. Desce Deus a sua glória, entre os homens que a viver. Não fechemos nossa porta, pra Jesus que vai nascer. Não fechemos nossa porta, pra Jesus que vai nascer. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. Mas quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria. 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 Todo dia é Natal, Natal todo dia Todo dia é Natal, Natal todo dia Feliz Natal! Feliz Natal!